Provérbio 29, verso 18 Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O texto diz que quando não há profecia, qual é a consequência natural? O povo perece, tendo profecia então, o que acontece? Não tendo profecia, o povo perece, e tendo profecia? Vida, não tendo profecia porque não há profeta, se não tem profeta, não há profecia, se não há profecia porque não há profeta, então se não tem profeta, não tem profecia, se não tem profecia, o povo se corrompe, e quando há profecia? Não acontece ao contrário, porque aí nós precisamos de ler Segundo Crônicas. Porque pela lógica, se não há profecia, é corrupção. Se há profecia, não deveria existir corrupção. Mas nós sabemos que há corrupção mesmo existindo profecia. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas 20, verso 20. Diz assim, Segundo Crônicas 20, 20. Então, para existir bênção, quando há dom profético, é necessário fazer o quê? Crede nos seus profetas. Quando existe um profeta, mas o povo não acata a sua profecia, de igual maneira, o povo vai perecer. É só olhar para os dias de Israel. Quantas vezes Israel não tinha somente um, nem dois, mas até três profetas ao mesmo tempo. E ainda assim, eles se corrompiam. Então, existir profecia, porque a profeta, não é evidência de que o povo vai estar em uma plataforma segura. O que garante a segurança a um povo, é a obediência ao dom profético. É isso que garante a segurança. Não é a existência do dom profético, mas a obediência ao dom profético. Toda vez que Deus levanta um movimento, um pouco antes de levantar o movimento, ele levanta o quê? Um profeta. Ele levanta um profeta. Justamente para que o povo seja orientado. Quando Deus estava em iminência de retirar Israel do Egito, quem Deus levantou? Quantos profetas? Um profeta. Dois profetas. Três profetas. Miriam, Arão e Moisés. Os três eram profetas. Os textos dizem que os três eram profetas. Então, antes de tirar Israel do Egito, Deus levantou três profetas. Vamos lá em Êxodo capítulo 12 comigo. Êxodo 12. Espero que vocês estejam familiarizados, porque nós vamos dar uma breve passeada pela Bíblia. Êxodo 12, versículo 50. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu, verso 51, naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então, Deus utilizou Arão, Miriam e Moisés. Três profetas, para não somente libertar Israel da escravidão, mas Deus precisava reestruturar Israel. Eles estavam tão corrompidos pela escravidão do Egito, que eles precisaram ser orientados em aspectos básicos, como a higiene, leis sanitárias, alimentação, diretrizes, assim, muito comuns. Mas eles estavam tão deteriorados pelo período no Egito de 400 anos, 200 anos no Egito e mais 230 sofrendo perseguições, que foi necessário se levantar profetas para os direcionar em elementos simples da vida. Avançam comigo para Oséias, capítulo 6. Então, no momento em que Deus levanta Israel, Ele suscita o dom profético. Antes de Moisés, onde vemos o dom profético manifesto? Onde vemos? Antes de Moisés? Abraão. Abraão. José. Jacó. Mas notem que cessou o dom profético. E quando o dom profético cessou, o que aconteceu com o povo de Israel? Se corromperam. Se corromperam. Se corromperam terrivelmente. Não é garantia de sucesso tendo profeta. Mas certamente o povo vai se corromper se não existir visão manifesta. Capítulo 12 de Oséias. Capítulo 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. E por meio de um profeta, Israel foi guardado. De que maneira Israel foi guardado? Através do dom profético. Josué 24 diz. E todo Israel foi fiel a Deus durante todos os dias dos anciãos que viveram juntamente com Josué. Uma vez que estes homens que estiveram em contato com o dom profético morreram, novamente Israel cai em apostasia. Então, o sucesso de um povo, o êxito de um povo, será o resultado certo da manifestação do dom profético, somado à obediência a este dom profético manifesto. O capítulo 12 de Oséias diz que Israel foi guardado enquanto existiu dom profético. Olhem aí, Miqueias comigo. Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6, versículo 4. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. O livro Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas, na página 382, diz. Através dos três profetas, Arão, Miriam e Moisés, Deus conduziu o seu povo. Então, Arão foi profeta, Miriam foi profeta, ela profetizou no capítulo 15 de Êxodo, e Moisés foram profetas. E foi através destes profetas que Deus retirou Israel do Egito e os guardou. Avancem comigo para Josué. Josué, capítulo 24. Verso 31, diz. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que Deus tinha feito no meio de Israel. Então, durante o período que a influência do dom profético era sentido em Israel, o povo estava bem. Enquanto eles estavam atendendo as orientações dos profetas, eles estavam bem, morrendo os profetas. Olha o que aconteceu. Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Esse capítulo fala sobre o ciclo de apostasia de Israel. Juízes 2, versículo 13. Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Verso 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojavam. Versículo 18. E quando lhes levantava um juiz, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e os afligiam. Porém, sucedia que, quando o juiz falecia, reincidiam-se novamente e se corrompiam. Reincidiam e se corrompiam. Então, enquanto tinha o juiz, e eles atentavam-se para as ordenanças do juiz, que alguns foram profetas, outros não, eram homens inspirados, mensageiros de Deus, o povo prosperava, o povo estava bem. Morrendo o juiz, cessando o dom profético, novamente a apostasia se instalava. E chegou o momento que, mesmo os juízes que começaram a subir ao trono, já não eram juízes capazes mais, no caso de sanção e outros. E aí chegamos ao triste capítulo 21 de Juízes. Juízes 21, verso 25, o último capítulo e o último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E isso acontece quando não há manifestação do dom profético. É isso que acontece. Olhem o livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor naqueles dias era muito valiosa, porque não havia visão manifesta. Não havia o dom profético manifesto naqueles dias. A palavra de Deus era valiosa. Se nós olharmos um pouquinho antes aqui, nós vamos ver que a apostasia havia se instalado em Israel. Os líderes religiosos, Eli e seus dois filhos, estavam acumulando apostasia sobre apostasia. Especialmente os filhos de Eli. Eles profanavam de diferentes maneiras o templo onde outrora era a habitação do Altíssimo. Eles até levavam mulheres com as quais eles se deitavam naquele recinto santo, como diz o capítulo 2. Eles profanaram de diferentes maneiras aquele lugar. E então, eles foram abatidos pela palavra do profeta. Oséias 6 diz assim, Por isso eu os matei pela palavra do profeta. Sim, os abati pela palavra do profeta. Deus, através do profeta, abateu Israel. O profeta, nesta terra, é como se fosse a boca de Deus. O profeta é como se fosse a boca de Deus. É aquele que fala em nome de alguém, em nome de Deus. É o mensageiro do Senhor. Então, no momento em que não havia dom profético, que Deus não havia suscitado o dom profético, Israel estava em uma situação deplorável. Mas o Senhor se compadeceu do seu povo. E o capítulo 3, de 1 Samuel, no verso 19, diz, E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Verso 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Então, quando o dom profético novamente foi ressuscitado em Israel, Israel começou a sair da fantasia que estavam. Eles começaram a buscar fazer a vontade de Deus com o dom profético. Aqueles que passaram a ouvir as visões do profeta e respeitar, começaram a ser novamente reavivados. Sem dom profético, apostasia. Com o dom profético e obediência ao dom profético, o povo novamente prospera. Então, nós vamos encontrar esse ciclo na história de Israel. Quando tinha o dom profético manifesto, e havia obediência a esse dom profético, a esse dom profético, o povo prosperava. Quando não havia manifestação profética, o povo sempre se encontrava em quadro de apostasia. Avançem um pouco mais comigo para 1º Reis. 1º Reis, capítulo 17. Nós estamos aqui depois dos dias de Salomão. Salomão e depois Aias foram as últimas vozes proféticas que se ouviu em Israel até o surgimento do profeta Elias. Foram os únicos, a única voz da profecia naqueles dias. Morrendo Aias, novamente cessou a voz profética em Israel. E o povo novamente mergulhou em apostasia. E essa apostasia chegou a ser tão terrível que praticamente o Reino do Norte, Israel, que tinha por capital Samaria, havia até adotado um sistema idólatra como religião oficial. Haviam construído um templo falso. Adoravam a falsos deuses. O rei de Israel, que era Acabe, casou-se com uma mulher que era gentílica e que era também envolvida com adoração a falsos ídolos. E Israel mergulhou em profunda apostasia. E Deus, então, se preparou para novamente manifestar o dom profético. E Deus, então, suscitou este grande profeta. E ela diz que Deus estava se preparando para enviar o mais poderoso dos profetas, Elias. E, novamente, a voz profética foi ouvida em Israel. E nós sabemos que, além dos sete mil que não haviam se dobrado, outros, novamente, voltaram-se para a verdadeira adoração. E aceitaram as visões do profeta. Mas nós sabemos que o rei não aceitou. Olhem o capítulo 22, de Primeiro Reis. Acabe iria fazer uma guerra contra a Síria e chamou para que se unisse a ele Josafá, que era o rei de Judá, o sul, que tinha por capital Jerusalém. E nós não sabemos porquê, mas Josafá acabou entrando nessa aliança. Acabou entrando nessa aliança. E os resultados, nós sabemos que não foram bons, porque Deus não estava à frente desse negócio. Deus não queria que Israel e Judá estivessem unidos, pois Israel estava indo longe demais na apostasia e chegou a alcançar um ponto sem retorno. De maneira que, em 722, eles foram varridos da face da terra, quando Samaria foi totalmente destruída. Capítulo 22, Acabe mandou, verso 6, mandou chamar seus quatrocentos profetas. E todos profetizaram coisas boas e diziam, verso 6, Sobe, Acabe, porque o Senhor entregará esse rei em suas mãos. Vocês acham que Acabe gostaria de ouvir o quê? Ele queria ouvir isto mesmo. O coração natural se inclina a atender as mensagens que vêm do Senhor, que coboram com aquilo que vai me fazer bem. Acabe não iria gostar de ouvir o que disse Micaías depois. Deus não está à frente disso. Vocês não devem ir à batalha. Nós temos essa tendência na nossa natureza de gostar de ouvir aquilo que não vai entrar em conflito com os nossos planos, com os nossos projetos. Ninguém gosta de ouvir algo que vai desmontar, desmontar talvez, muitos anos de projeção que você tem. E aí vem uma mensagem que desmonta tudo aquilo. Nós não gostamos de ouvir isso. E Acabe também não gostaria de ouvir isso. Ele estava desejoso de ir à batalha. Nesse período, Israel estava próspero, tinha muitos soldados, muita riqueza. Puderam contratar muitos soldados. A possibilidade de vitória era grande. O coração dele era inclinado a ir para esta batalha. Por isso que os seus profetas disseram, sobe porque Deus vai entregar em suas mãos este reino. Mas Jeosafá, que era um homem que tinha mais discernimento espiritual, disse, não há ainda outro profeta? Porque ele desconfiou. Quatrocentos profetas e todos disseram a mesma coisa? E aí o verso 8. Então disse Acabe a Jeosafá. Há ainda um outro homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu odeio ele. Porque ele nunca profetiza o que é bom, mas só fala o que é mal. E o nome dele é Micaías. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, Traze-me aqui depressa Micaías, filho de Inlá. Micaías era um profeta, sim, verdadeiro. Ele não falava aquilo que o seu ouvinte gostaria de ouvir, mas ele falava aquilo que o Senhor tivera dito para ele dizer. Ele estava disposto a se expor para que a mensagem de Deus fosse dada. E nós sabemos, vocês conhecem essa história, que ele até titubeou um pouco por causa das ameaças que ele sofreu. O capítulo 13 diz, o verso 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falhou-lhe dizendo, Vês aqui que a palavra dos profetas, a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e só fala o bem. E só fala o bem. Foi coagido a falar. Mas quando o Senhor repreendeu Micaías, ele falou, olha, vocês não devem ir à batalha, e se vocês forem, os resultados não vão ser bons. E assim foi. Acabe insistiu em ir à batalha e acabou morrendo nessa batalha. E o Senhor continuou a trabalhar por meio do profeta Elias. Elias foi assunto ao céu, subiu. E aí em seu lugar ficou Eliseu. E mais tarde, o capítulo 17 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 17. Verso 13. 2 Reis, capítulo 17, verso 13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas, e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos conforme toda a lei que te ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Verso 14. Porém não deram ouvidos. Aqui nós temos um exemplo em que existia a manifestação do dom profético, mas o povo não queria obedecer. Verso 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada picou, senão somente a tribo de Judá. Por causa da rejeição de ouvir o dom profético, Israel foi varrido no ano 722. Eles foram levados como cativos para a Síria e um pouco de assirianos foram levados também para Israel, para Samaria, e Israel se tornaram mais tarde os samaritanos. Eles não se atentaram para as advertências que o Senhor tivera trazido. E quando nós avançamos com a experiência de Judá, nós vamos ver a mesma coisa. Olhem em 2 Cronicas comigo. Judá andou pelo mesmo caminho. 2 Cronicas capítulo 36. 2 Cronicas 36, verso 15. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que não houve mais remédio para eles. Existe um ponto que nós chegamos de maneira individual ou como povo, que esse versículo vai se aplicar também a nós. Existe um momento que não vai ter mais remédio. não porque Deus não esteja disposto a falar, não porque Deus não esteja disposto a novamente mandar profetas ou manifestar o dom profético, mas é porque Ele sabe que vai chegar um momento que vai se cumprir aquilo que Estevão diz, povo de dura serviço. E Israel chegou um momento que eles se tornaram um povo de dura serviço. Eles tinham tanta luz. Na verdade, o livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 155, o irmão White diz assim, Deus levantou Israel de dentro de muitas nações para que eles fossem a luz do mundo. Era o objetivo de Deus que Israel se tornasse a luz do mundo. E eles colocaram esta luz embaixo do velador, de maneira que já não haveria mais remédio para eles. Eles rejeitaram o dom profético, rejeitaram os profetas. A partir de Eliseu, Deus continuou levantando profetas para os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Samaria. O profeta Oséias foi levantado para advertir Israel. O profeta Amós, o profeta Miquéias, lá pelo ano 740, começou a profetizar. O profeta Isaías, lá pelo ano 745, começou a profetizar e profetizou incisivamente para Israel, para que eles se voltassem da apostasia, mas foram caminhando cada vez mais fundo, caminhando cada vez mais fundo, de maneira que o livro de Reis, no último capítulo diz, no penúltimo capítulo, diz que até homossexuais eles estavam levando para viver no templo e eles ficavam ali fazendo atividade, fazendo casinhas para se colocarem ídolos. Tal era a apostasia em Israel. E em 723, a voz profética já não foi mais ouvida porque houve uma rejeição consciente. Mais tarde, esses mesmos profetas continuaram profetizando agora para Judá. E no ano 586, antes de Cristo, nós sabemos que Jerusalém foi varrida varrida e viria a ser varrida novamente no ano 70, depois de Cristo. Tudo isso porque houve rejeição da voz profética. Nos dias de Jesus, rejeitaram o maior de todos os profetas. Jesus. E depois de Jesus, aquele que era é como que eu posso colocar, que não foi tão grande quanto Jesus, mas não houve outro como ele, se não Jesus. João Batista também rejeitaram a mensagem de João Batista. A irmã White fala que João Batista foi levantado e a Bíblia também para preparar o caminho de Jesus. E quando ele começou a sua pregação, o desejado, na página 222 ou 226, se não me falha a memória, ela diz que, 224, ela diz que João Batista, quando anunciou a sua mensagem, é vindo o reino de Deus, ela fala que Satanás temeu pelo seu reino. Ela fala que Satanás pensou que aquele já fosse o Messias e que ele seria destruído de tão poderosa que era a mensagem de João Batista. João Batista foi um homem levantado a seu tempo e eles fizeram o que com João Batista? Rejeitaram sua mensagem, desprezaram o dom profético, desprezaram o dom profético. O resultado foi que Israel, então, teve a porta da graça fechada como nação e no ano 70 foram varridos da face da terra. Então, meus irmãos, hoje não é diferente. Nesses últimos dias, Deus levantou um profeta com uma mensagem especial. Num momento especial, assim como Deus retirou Israel do Egito pela mão de um profeta, Deus, em 1844, levantou o movimento pela mão de um profeta também. Um profeta que delineou as mesmas coisas que foram delineadas por Moisés. E a pergunta é, esse profeta tem recebido a atenção que deveria se receber? Será que com a morte dos pioneiros, assim como com a morte dos anciãos, nos dias de Josué, nos dias de Josué, houve apostasia e reavivamento, apostasia e revivamento. Será que o mesmo tem acontecido conosco desde a morte dos pioneiros? Homens que devotaram a sua vida à causa de Deus? Homens que, de fato, tinham, acima de tudo, a honra de Deus do que o ganho, do que a própria vida ou a própria dignidade? Sim, aqueles homens eram tão fiel ao polo como a bússola o é, como o aço, inflexíveis. Deus não tem poupado mensagens para nós. Deus não tem poupado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um cumulativo. A cada século, a cada milênio, foram profecias, profetas sendo levantados, trazendo mensagens até chegar aos nossos dias. Nós, hoje, segundo a irmã White, no Testemunho Seleto, volume 1, na página 82, ela diz que nós vivemos acumulado sobre luz que brilhou por séculos e que Deus espera que vivamos em harmonia com essa luz. Então, meus irmãos, quando o livro de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente da que se tem tido. Se nós quisermos ter uma experiência religiosa diferente da que temos tido, uma experiência religiosa bem sucedida, precisamos entender o que o Senhor tem para nos ensinar nesses últimos dias. se não seremos passados por alto porque vamos ser encontrados em fome. O Senhor não tem poupado, meus irmãos, mensagens poderosas. Tem muito aí, ó, escrito para nós nos alimentarmos. E como povo que tem alcançado os últimos dias, nós devemos estar dispostos a fazer como os homens do passado, considerar a honra de Deus acima de tudo. Homens no passado davam a sua vida pela palavra de Deus. Homens no passado não estavam dispostos a negociar. Quando se perguntava uma criança como se perguntou, vocês podem ver no Grande Conflito, página 240, uma criança disse assim, quando uma dignidade católica que estava ali para o inquisidor falou, olha, o que vocês fazem em casa? A criança disse, nós oramos, nós intercedemos pelo nosso país, intercedemos pelo rei e aquilo era expressamente proibido. Aquela criança não teve medo que a sua família ou ela mesmo poderia morrer, mas ela não teve medo, a gente ora, nós estudamos, intercedemos pelo nosso povo e aconteceu o que se é de esperar. A criança e o pai foram mortos, sofreram a inquisição. na mesma página diz que moças que eram donzelas que não conheciam o homem desciam ao fundo de uma cova onde eram enterradas vivas como se estivessem a descer para sua cama, para descansar, colocavam o seu melhor vestido. Outras, a mesma página diz que outras caminhavam para a estaca para serem cremadas como se estivessem caminhando para o púlpito para encontrar o seu esposo. Aqui quem é casada sabe que esse dia é muito especial para a mulher, ela vê o seu cavaleiro aqui na frente, elegante, bonito e ela tem um sentimento muito especial, indescritível quando vem caminhando em direção ao esposo. Estas moças tinham esse sentimento que as mulheres casadas sentiram quando estavam caminhando para uma estaca para serem cremadas, para serem queimadas. É porque essas pessoas elas eram submissas à manifestação do dom profético e elas permitiam que o dom profético operasse a transformação que é necessária acontecer que é a proposta da manifestação do dom profético. Deus lança o dom profético não é para nós angariarmos conhecimentos e sabermos de coisas que outros não sabem. Nossa, como é que você sabia que iria acontecer isso? Não é só para estarmos bem informados. O propósito do dom profético é manter um povo de pé. O propósito do dom profético é manter um povo de pé. É manter um povo bem preparado o qual vai estar pronto para enfrentar os embates dos últimos dias. Para isso é o dom profético. É para nos alimentar deve ser seiva a correr nas nossas veias. Deve ser um alimento substancial para nos dar vida espiritual. Para isso serve o dom profético. É para isso que estudamos Daniel, Apocalipse. É para isso que estudamos outros profetas, os menores, os maiores. É para isso que estudamos. Para que estejamos bem alimentados e fortes. Para vencermos os embates dos últimos dias. Meus irmãos, eu sei que todos aqui têm uma grande esperança que é o quanto antes sair desse mundo. Esse mundo é de tristeza, dor. A irmã White amava os filhos e o marido também, mas quando ela teve a oportunidade de ir lá no céu um pouquinho, a hora que Jesus falou, olha, é momento de você voltar, ela disse o quê? Não, eu não quero voltar. Ela nem se lembrou que tinha filho aqui embaixo, ela poderia pensar, não, realmente, eu tenho que voltar, eu tenho marido, filho, marido doente. Mas o céu é um lugar tão maravilhoso que ela nem sequer se lembrou que tinha família aqui embaixo. E é esse lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Eu sei que todos têm o desejo de sair desse mundo. Cada um tem a sua experiência religiosa. E é claro que eu nem tenho tanto tempo assim de igreja, 10 anos eu vou fazer que eu estou na igreja, mas já é o suficiente para eu saber que este mundo não presta. Tudo aquilo que nós consideramos que é bom, na verdade, não é bom, é porque nós não temos referência do que é bom. Tanto que Salomão, no capítulo 2, nos primeiros versos de Eclesiastes, ele diz assim, alegria, o que é isso? Riso, para que serve? Ou seja, às vezes, nós nos contentamos com alguma coisa é porque nós não sabemos o que é bom de verdade. E aí nós achamos, ah, isso aqui é bom, isso aqui traz felicidade, não traz não. Salomão disse que isso são momentos de prazer porque nós não sabemos o que é felicidade de verdade. Mas a irmã White experimentou isso no céu e ela não quis descer. E eu sei que é o desejo de cada uma aqui sair o quanto antes desse mundo escuro, ela disse que o mundo é escuro. mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte de maneira individual, cada um fazer a sua parte. E aí eu tenho certeza que o tempo pode ser ainda mais abreviado. Deus não depende de cômputos proféticos para voltar, nós sabemos disso. A última profecia de tempo se cumpriu em 1844. Agora, Deus espera que um povo esteja preparado. Deus espera em um povo. Deus espera que um povo esteja vivendo em conformidade com a sua palavra para que eles possam ser cidadãos dos céus. Nós vamos passar aqui, meus irmãos, não muitos dias. Hoje já é segunda-feira. Amanhã terça, depois de amanhã quarta, quinta já vamos embora. Dois dias completos só. Não é muito. Passa assim, ó. Passa muito rápido. Dois dias e um pouquinho. E nós não podemos sair daqui sem tomarmos uma decisão. Ainda mais que nós não somos, todos somos adventistas. Não é uma pregação de evangelismo, onde se apresenta ali Jesus e tudo mais. Todos nós somos conhecedores. Todos nós somos conhecedores. e o que Deus quer é simplesmente que nós estejamos disponíveis. Meus irmãos, é muito sério aquilo em que Jesus fala que a Seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E eu gostaria, já nesse primeiro dia, realmente, de falar muito seriamente com todo mundo aqui. doze homens fizeram a diferença nos seus dias. Colossenses diz que doze homens em uma geração pregaram o evangelho em toda a terra. Os apóstolos com Paulo, Silas, Timóteo, eles pregaram o evangelho todo em uma geração e não tinha o WhatsApp, não tinha Facebook, que são coisas que adiantam bem hoje. Mas nós podemos fazer a diferença. Vamos permitir que Deus possa contar conosco. Cada uma aqui são pessoas inteligentes, capazes. Não tem ninguém aqui que sejam pessoas ignorantes, que não podem pregar, dar estudo bíblico, ser uma luz forte. Não privem Deus de vocês. Não privem. Não privem Deus de vocês. permita que o Espírito Santo possa operar. Deus precisa de nós, senão ele já teria voltado. Não vamos privar Deus dos nossos talentos. O clamor tem vindo de muitos lugares. O clamor da Macedônia, o clamor da Grécia, o clamor da Ásia Menor, o clamor da África. Existem clamores vindo de diferentes lugares. Deus precisa de cada uma aqui com seus talentos, com a sua forma de pensar, com suas ideias. Homens estrategistas, mulheres que podem ser anas, jovens que possam ser daniéis. Deus precisa de nós. Deus precisa de você, Alexandre. Deus precisa de você com todo o seu vigor. O Alexandre é um grande evangelista, durante muito tempo ele trabalhou na área de evangelismo em São Paulo e ainda atua, claro. Deus precisa de todos nós. Deus precisa de todos nós, senão ele não teria trazido vocês aqui. Não privem Deus de vocês, não privem. Deus só precisa de um espaço para começar uma grande obra. a Bíblia diz que ele bate e aí você faz o que quando ele bate? Abre a porta, ele entra e ele se encarrega do resto. Não é difícil, o que Deus quer é só uma oportunidade, é só uma oportunidade e ele vai mostrar que ele pode fazer a diferença na nossa vida. Ele poderá nos fazer cavalgar nas alturas, voar sobre as asas da águia. e ele vai nos trazer o verdadeiro reavivamento que precisamos. Não vamos privar Deus de nós, não vamos permitir que essa semana de dedicação a Deus se conclua na quinta-feira. Na verdade, não vamos permitir que ela se conclua nunca, porque continuaremos estudando sobre o plano da redenção até quando? Pela eternidade. A cruz oferece alimento inesgotável e nós vamos pela eternidade estudar a cruz. Que o Senhor possa operar poderosamente no coração de cada um aqui presente. Orem pela madrugada, orem pela manhã, orem, orem ao Senhor, se consagrem, fala Senhor, eu sou um instrumento que está meio enferrujado, ou que talvez não tenha toda disposição necessária, mas me reaviva, me usa, Senhor. Meus irmãos, Deus precisa de cada um aqui, Deus precisa que os anjos possam dizer amém por todas as decisões que eu sei que tomaremos aqui, as quais vamos levar resolutas e permanentes para o nosso lar. Amém? Amém?